E galera, nesse vídeo eu vou trazer tudo o que vazou sobre a Motorola, né, sobre os aparelhos que a Motorola vai lançar, né, esse ano, linha Z, linha Z e linha X, tá, dando um spoiler rapidinho aqui, todos vão ter tela com proporção 18x9, sabe aquela tela mais comprida do Galaxy S8 e tal? iPhone X, pois é, todas essas linhas, até a linha G, cara, vai ter a proporção 18x9, tá, então, esse ano promete. Vamos começar aqui pelo Moto G6 normal, tá, virar com a tela 5,7 polegadas, enorme, por sinal, Full HD, 18x9, obviamente, Processor Snapdragon 450, eu acho que eles podiam ter aumentado um pouco mais, a linha 400, é, é um pouco baixo, 3x4 GB de RAM, não sei pra que eu estudo pra um celular com Snapdragon 450, mas, enfim. 32x64 GB de armazenamento interno, câmera traseira dupla, é, de 12 e 5 megapixels, câmera frontal de 16 megapixels, provavelmente vai vir com aquele modo retrato, mas, infelizmente, o software da Motorola não aproveita, tipo, totalmente o que as câmeras eles conseguem fazer, as câmeras eles são relativamente boas, mas o software não é, tá. Ah, bateria de 3.000 mAh, cara, pra um celular, com tela 5,7 polegadas, 18x9, que deixa ainda um pouco maior, 3.000 mAh, sim, eu acho pouco. Tudo bem que, é, o gasto de energia, né, assim, o, como que se diz, o processamento, né, de, de autonomia de bateria da Motorola, é, é, é bom, assim, 2016 tava ótimo, em 2017 eles cagaram um pouco pra isso, porque o Android deixou de ser puro e tal, mas, vamos ver aí, tá. Agora vamos para o Moto G6 Play, beleza, galera. É o modelo mais acessível, né, todos sabem que a linha Play da Motorola, né, tem o Moto E4, não, Moto E não, Moto G, Moto G Play, tem o Moto Z Play, e, e, é isso, são os modelos aí, mais baratos, né, dessas linhas, então, vamos lá. É, terá a mesma tela, que o Moto G6, é, só que a resolução é HD, não é Full HD, então, já é um ponto negativo aí, mas, enfim, é o modelo mais acessível, então, vamos, vamos perdoar. Bateria, será bem maior, ó, tipo, 4.000 mAh, comparado a 3.000, véi. Motorola, como eu falei, já tem uma, é, um gerenciamento de bateria ótimo, poderia ser melhor, obviamente, mas já tem um gerenciamento de bateria bom, é, celular como o Moto G Play, né, Moto G6 Play, tipo, tem um processador relativamente, digamos assim, não é ruim, cara, mas, tipo, não é potente, tá, ou seja, já gasta muito menos bateria, é, tem uma tela de resolução menor, que é HD, não Full HD, mas sim HD, e também já gasta menos bateria, é, e, cara, é isso, ele, né, tudo indica que ele vai ter uma ótima autonomia de bateria, cara, 4.000 mAh é muita coisa, vocês não estão ligados, só quem manja mesmo sabe, mas, vamos lá, aparelho, é, é, Moto G6 Play vai ter, câmera simples, né, não vai vir com câmera dupla na traseira, beleza, é, não foram mais divulgados detalhes sobre esse aparelho, não, Moto G6 Play, e vamos para o próximo. O próximo da lista é o G6 Plus, tá, é, ele terá o que? Tela Full HD, tá, é, 5,9 polegadas, galera, é muita tela, cara, quase 6 polegadas, e ainda, como eu disse, proporção 18 por 9, tipo, a bateria dessa coisa tem que ser monstra, tá ligado, pra poder, né, suprir o que ele necessita. Ah, ainda mais, ele vem com o Snapdragon 630, tipo, é, tudo bem que a linha 600 é uma linha econômica e potente, mas, tipo, e ele vai ter, o que, 3.200 mAh de bateria, então, eu acho que podia ter mais, tá, o celular vai ser mais comprido, eles têm mais espaço pra pôr bateria, e eu acho que eles não aproveitaram esse espaço, acho que poderia ter mais. Como eu disse, tudo bem que a Motorola tem uma boa, um bom gerenciamento de bateria, mas, é, eu, 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 eu esperaria, de um celular pra 2018, algo aí que durasse, o que, 15 horas de tela no mínimo, tá, mas, né, a Motorola, a maioria das fabricantes vem pecando nessa questão de bateria. O que vazou mais aqui é que ele vai ter de 3 a 6 GB de RAM, então vai ter muita RAM essa coisa, de, tipo, 3 GB de RAM já é o suficiente, tá, mas a tendência é os intermediários estarem vindo com 4, tá, então, por isso que ele botou de 3 a 6, cara, se vier com 6 GB de RAM vai ser insano. 32 a 4 GB de armazenamento de memória interna, tá, câmeras traseiras dupla, né, a mesma do Moto G6, que, no caso, é 12, 5 MP na traseira e 16 MP na frontal, beleza? Vamos pro próximo aparelho. E agora, galera, nada mais, nada menos que Moto X5, como eu disse, né, proporção 18x9, obviamente, cara, não vazou tanta coisa sobre o Moto X5 assim, então o que a gente sabe mesmo é que vai ter uma espécie de franja tipo a do iPhone X, tá ligado? Então, não sei como vai ser, mas creio que vai ser tipo a do iPhone X, sabe aquela franja que tem em cima da tela? Pois é, vamos lá, tela de 5,9 polegadas, resolução Full HD, eu espero que seja um display AMOLED ou Super AMOLED, porque eu achei que foi uma cagada eles terem colocado o display IPS LCD num intermediário premium, cara, sinto muito, acho que foi uma cagada, realmente. Não que eu esteja falando mal dos IPS LCDs, tipo, tem IPS LCDs aí que são ótimos, mas esse do Moto X, cara, eu não gostei, eu colocaria ali no nível do Moto G5, tá, então, Moto E e tal, não gostei. Tudo bem que a resolução é Full HD, mas, né, PS, cara, não curto muito, mas vamos lá. Vai ter cantos arredondados, cara, vão ter bordas lá arredondadas, tipo a do LG G6, tá ligado? A do Pixel 2, pois é, vai ter bordas arredondadas. Vai ter duas câmeras na parte da frente e outras duas na parte de trás, então a gente... É, como aquela coisa, cara, as câmeras da Motorola são boas, o que falta é o software deles, tá ligado? É, eu espero que eles evoluam nesse quesito, tá, mas se eles não evoluírem, tipo, existem aplicativos aí que fazem milagre, entre aspas, tipo o aplicativo de câmera do Google, é um negócio surreal, faz tudo com via software e tal, nada de hardware, mas eu espero que eles melhorem o software deles, tá? Não dá pra ver nada de impressão digital, como vocês estão vendo, tem uma coisa ali, não sei se vocês não dão pra ver, tipo uma barra branca embaixo do Google Chrome, ali na doc dele, cara, não sei, seria muito ilusão dizer que aquilo é uma impressão digital integrada na tela, Tipo, debaixo da tela, não sei, não sei o que é aquilo, essa barra branca nunca apareceu em nenhum aparelho da Motorola, não sei o que vai ser aquilo, mas a gente também pode esperar, sei lá, especular um leitor de face, leitor de íris, não sei, vamos esperar pra ver, beleza? Vamos pro próximo... E galera, agora a gente vai falar sobre a linha Z, né, o Moto Z3, o Moto Z3 Play, não valorizou muita coisa, tá? Mas, a gente tem algumas coisas aqui interessantes, às vezes vão manter, né, a compatibilidade com os modos snaps, graças a Deus, e eu até tava comentando esse dia no grupo lá do WhatsApp, tá, do Moto Z, que os caras estavam dizendo, não sei de onde iniciaram isso, estavam dizendo que era impossível a Motorola, tipo, botar a proporção 18x9 sem alterar a compatibilidade com os modos snaps. Cara, isso é um absurdo o que você tá dizendo e tal, é possível assim, é só você aumentar, né, tipo, de cima pra baixo a tela, que vai tá de boa, cara, não tem, eles não precisam tirar a compatibilidade, tipo, tá 5,9 aqui, é, polegadas, 5,9 não, aliás, 6 polegadas, e eles não tiraram a compatibilidade, tá? Então, pra você que tava pensando assim, seu argumento tava errado. É, então vamos ter 6 polegadas de tela, cara, é muita tela, é muita tela. É, o que a gente pode esperar, né, é um display Full HD Super AMOLED pro Moto Z3 Play, e o display, no mínimo, aí, 2K, no caso, vai ser um 2K+, né, digamos assim, é, porque a resolução é um 18x9 e tal, e também um display Full AMOLED, tá? Não foram divulgados mais especificações, ah, nem bateria, nem, nem processador, né, Provavelmente vai vir o 840, 845 Snapdragon, no, no top de linha, né, no Moto Z3 Play, eu especulo que venha o, o Snapdragon 630 ou 660, né, o que tá presente ali no Zenfone 4. Mas o que a gente tem, é até hoje, até agora, no caso, na data de, de lançamento desse vídeo, é isso, cara, do Moto Z3 Play. E, detalhe, a gente também não vê aí, na imagem, um leitão de impressão digital, cara, tipo, a gente vê essa barrinha branca, é, debaixo do, do Google Chrome e tá ali na dock, eu sei que eu zodi a minha pensar num, num leitão de impressão digital debaixo da tela, mas, tipo, essa barrinha branca aí, debaixo do Google Chrome, eu ainda não tinha visto em nenhum aparelho da Motorola. Eu vi agora no Moto X5, né, como eu, vocês viram antes aí, agora comigo, e agora no, na linha Z. Eu sei que é ousadia e tal, pensar isso, eu acho que até impossível disso acontecer esse ano, e talvez no, em 2019, também impossível, mas, sonhar é bom, né, então, vamos, vamos sonhar um pouco, galera, mas, a gente também pode esperar um leitor de íris, como eu falei, no Moto X5, também no Moto Z, que a gente também pode esperar isso, um leitor de íris, um leitor facial, é, essas coisas seguras. Eu prefiro, acima de tudo, pra, pra desbloquear o celular, eu prefiro a impressão digital, é, é sempre mais rápido, tá, mas é questão de prática, tá, enfim, é, isso é questão de gosto, tá, eu prefiro a impressão digital, obviamente, mas o vídeo vai ficando por aqui, galera, espero que vocês tenham gostado, é, sei que esse vídeo não vai dar muita relevância, assim, pro canal, não vai ter muita view e tal, mas eu gosto, eu sou fã da Motorola, cara, eu gosto muito dos celulares dele, provavelmente, esse ano, galera, eu vou sair do Moto Z Play de 2016, provavelmente, a gente vai comprar um desses aparelhos aí, é, novos de 2018 da Motorola, quem sabe, cara, quem sabe, mas, é, vamos esperar pra ver isso, só, só vai acontecer, provavelmente, no segundo semestre, né, desse ano, vai demorar um pouco ainda, mas, nada que, né, a gente não possa tá sonhando aí, né, com esses novos aparelhos, mas, enfim, se você gostou, né, cara, já deixa o seu like pra fortalecer o nosso trampo aí, como eu disse, esse vídeo, com certeza, não vai dar muita, muita visualização, eu trouxe mesmo só porque eu gosto da Motorola, é, então é isso, cara, compartilha o canal, já, se você não é inscrito, cara, já entrei no canal, vê o nosso conteúdo, é, a gente geralmente traz dicas de aplicativo e tal, claro, se você estiver assistindo até aqui, né, mas, é isso aí, cara, compartilha o canal, já se inscreva e tal, é, dá uma ajuda aí, e até o próximo vídeo.